Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Entere Gungeon pra você. E vamos continuar a nossa run aqui com o Pistoleiro. Bora lá. Tá, mas eu vou usar a Fenix. Caralho! Caralho! Nossa! Porra, não passou nem agulha agora. Ui! Morreu, né? O que é isso ali? Peguei um escudo, foi isso? Ó, apagou. É isso. Ei! Ei! Tchau, tchau, tchau. Porra, porra, porra. Oh hey! Olá! Vamos seguir, sendo acambalhoto. Tomara que ele me dê uma parada boa, tomei um dano, tomei, mas, ah, legal. Presta muita munição isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Acho que tá muita munição essa merda. O jogo não tá me dando munição, só tô te filmando, jogo, só tô te filmando. Acabaram a munição da porra toda e tu não tá me dando munição. Não gosto. Tá me dando munição. Acabou a munição de outra arma e nada de munição. O dançado é horroroso. O dançado é muito ruim. Ah, cara. Vai se fuder, jogo. Porra, na moral. Caralho. É mole isso aqui. Eu sei que ele tinha morrido. Nada. Fogo verde pra todo lado. Morreu? Ah, não. É moleque. Não sei nem o que tem pra lá, mas tô atirando. Munição que é bom. Nex. Nex. Você tá vendo munição? Não, tá vendo chave. Tá vendo essa merda aí? Deixa eu ver aqui. O que eu poderia botar aqui dentro? Eu poderia botar essa aqui, né? Mas só ela. Aqui não tem nenhuma outra que realmente vale a pena botar ali dentro. Não é a muralha. Mas dá pra perceber que não é a muralha. Não vou passar por aqui mesmo. Boa noite. Boa noite. Foi tudo? Foi tudo. O que é isso? Balas parrudas. Hum, essa arma aqui é poderosa. Essa arma aqui é poderosa. Foderosa, na verdade. Ela tá acima de poderosa. Ela é foderosa. Porém que eu acho que ela não funciona com o dragão. Sem munições. Só sobrou o chefe, né? Eu tenho os seus pilares? Eu não me curei, né? Aí, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Eles mesmo. Pegou não, hein? Pegou não que eu rolei. Uma pena. Olha só a munição. Tá basicamente cheio, gasta muita munição. Então, essa aqui. Cinco. Não sei qual. H do labirinto. A arma é de rapina. E tem a sinergia dela. Que eu não sei qual é. Eu tenho uma coisa aqui. Ah, é um amiguinho. Amiguinho, eu não tô precisando de nada, não. Eu não preciso de nada, não. Mas valeu. Eu tô com quatro chaves, cara. Que loucura. Quem diria? Eita! Eita! Porra, eu caí duas vezes. Eu caí mesmo duas vezes. Porra, eu encostei nele. Aí, tirou vinte. Na terceira sala, eu já perdi dois corações. Tá. Eita! Caralho! Ó, a bala tá grande. Ela tá pegando nas paredes. Me dando alguma coisa. Não sei do que, mas tô lendo. O que é que ainda falta? Caralho, você. Espaulou agora. Eita! Oi, moça. Interessante. No caso dele Eu posso ir para a sexta câmara Mas eu consigo matar o passado dele Thompson Atos explosivos Tá, deixa eu fazer uma 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 Pensada aqui, a Thompson seria uma boa Contra a sinergia 72 mais 72 Fala fantasma, acabou o dinheiro Caralho Caralho Parece que eu me mato Matou né, estou mudando de graça Isso aqui seria legal Então, isso aqui seria Legal também Escudo Demorou pra vir algum escudo Pra mim Tô com um sintetizador de escudo Tá ruim de vir em escudo Ah, filho da puta Caralho, o que que me... Ah, acho que foi o carinha... Ah Pô, o carinha logo ali me matou Matou não né Me matou Me deu um dano... Eu não esperava Era uma munição de fênix Obrigado Muito obrigado Caralho Caralho, mais chave Tem nem tanto baú assim pra abrir, Ju. Calma lá. Pegar isso aqui pra outra arma, pegar pra... Porra, mentira, tá? Tá. Merda. Merda mesmo, se eu tô com três corações e meio, morrer pro dragão não é uma opção. Faz isso aí. Limpei? Limpei. Não adianta. Isso aí e nada é a mesma coisa. O que é bala? Toda vez que eu solto os atiros ele vai com mais dano. O que é que tá esse coração aí, filha? Quarenta e oito, quarenta e seis, quarenta. Vou comprar esse escudo aqui de você. Vamos lá, vamos lutar com o dragão. Não sei, rapaz. Mas eu vou sentar o dedo com isso aqui nele. Não sei, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, pegou? Pô, pegou? Ele dá muito dano. Eu tenho usado ele desde o início, né? Pô, pegou? Não tem lítio pra ele. Ele é o lítio, na verdade. Por isso que não vai ter lítio. E não. Ah não, vai ter elite sim Eu pensei que eu só tinha que matar, mas não Vai ter elite sim Ele vai ter que matar o passado dele O passado dele é ele mesmo Então vai ter elite sim Caralho Bom, não sei se eu vou dar sorte De conseguir matar o elite Isso aí eu já não sei O que tem ali? Um arrombado Taca fogo na porra toda Foda-se Caralho Bom, é procurar a sala do elite Esse tem que ser o meu objetivo Procurar a sala do elite Caralho Barra cara Eu não vi Garotiei de novo Caralho Caralho Que espinha Mano Que espinha Firma Fogo 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 Ah não Caralho, ele spawnou Eu não vi, cara Ele tava do meu lado Tá Eu odeio a sexta câmara Eu odeio demais a sexta câmara Caralho, maluco Que porra é essa, jogo? Tô me dando de quê? De quem? Tô me dando de novo De quem? Ah, esse fogão, ele me atrapalha demais No momento que ele ajuda, ele atrapalha Meu Deus, cadê o lit, jogo? Cadê o lit? Mano, cara, não morre não O que é isso, cara? Porra, filho da puta não morreu Spawnou o quê? Haha, claro Logo o pior bicho do jogo inteiro Meu Deus, cadê esse lit Não morreu, tá andando no fogo Eles não pegam fogo? Não dropa mais nada Só dropa munição Pelo menos isso Tá que ele é mal de suado? Morre pelo menos, né? Ah, você tá dando dois de vida É tudo que eu tenho Caralho Achei ele, né? Achei ele Olha Achei ele Achei ele Achei ele O que é isso? O que é isso? É, é, fudeu, caralho, caralho, eu tô fervendo de ódio aqui, malandro, puta que o pariu, na moral, na moralzinha mesmo, que filha da putagem, cara, eu tinha lido que ele não tinha a sexta câmara pra ele, mas a sexta câmara era o passado dele, é, malandro, vai ser mais, acabou, acabou, vai ser mais uma odisseia fodelante até conseguir chegar o pistoleiro de novo, o pistoleiro tava bom, tava muito bom, é que eu não tava esperando o litio, eu não tava esperando o litio, e dois ainda, tinham dois litios ali, preciso de muito apagão, preciso de uma ativa que seja do tipo, é, imune não, como é que é o nome, é, invencibilidade, a estrela, por exemplo, tem a, a não sei o que, etéreo, que é o anelzinho, tem o, a pele de não sei das quantas, a estrela é a melhor de todas, né, preciso de muito, muito coração, muita arma boa, arma boa mesmo, caraca, haha, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso, eu nem vi quanto de vida sobrou do litio, eu nem sei se esse litio vai ter uma segunda forma, eu acho que talvez esse litio não tenha, eu não tenho certeza, eu vou pesquisar depois pra saber, mas malandro, que, ah, enfim, a gente tenta mais, mas fica pro próximo episódio, então, bom, por que eu gostei isso, dá um like, se inscreve se você gostou, compartilha, ou dislike, caso não tenha gostado, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho